E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 25, eu quero ler apenas uma parte dele, eu não vou ler inteiro, mas uma parte dele que mais tarde eu vou voltar nesse trecho aqui. Salmo 25, esse Salmo de Davi começa assim, A ti Senhor elevo a minha alma, Deus meu em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos, com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado, envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente, faz-me Senhor conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia, lembra-te Senhor das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade, não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões, lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade ó Senhor, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos, por causa do teu nome Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande, ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher, na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, até aqui a palavra do Senhor, eu quero explicar a vocês o tema que me foi passado pela Vinac, e então a partir desse tema, explicar a vocês quais as minhas preocupações e exposição nesta noite, as perguntas que movem esta mensagem nesta noite são as seguintes, como ser guiado pelo Espírito Santo? Seria somente pela leitura da Bíblia ou há uma direção mais direta e espiritual? E eu creio que esse tema é uma preocupação de todo o fiel, Dois autores recentemente publicaram um livro sobre o Espírito Santo, defendendo que Ele nos guia pelos assuntos mais mundanos da vida, dando-nos direção específica sobre onde, quando, como e o que fazer, uma direção que pode vir inclusive de forma miraculosa, Então, há pessoas que esperam que o Espírito dirija de forma miraculosa, e entendem que às vezes Ele o faz de forma mais ordinária, e esses autores até dão diretrizes bem bíblicas, para discernir a direção do Espírito, vou dar exemplo de duas delas, para você saber que de fato você está sendo orientado pelo Espírito, eles perguntam assim, essa orientação exalta Jesus Cristo? Boa pergunta, É direcionada para envolver outras pessoas com o Evangelho? Também é uma outra boa pergunta, o problema, é que esses critérios, eles não garantem boas decisões, e quando eu falo isso, eu pareço gerar um certo, uma certa dúvida, mas eu quero explicar o que eu quero dizer, como esses autores acreditam em direções miraculosas, eu vou dar um exemplo, é um exemplo, só para ilustrar para você, como é que eles não garantem, essas perguntas, por mais que sejam interessantes, elas não garantem decisões, que sejam boas, digamos que na igreja, desses irmãos, uma profetisa, diga ao pastor da igreja o seguinte, assim diz o Senhor, vejo que és homem de Deus, e que farás uma grande obra em meu nome, expande o templo da igreja, para que outros ouçam a palavra, o pastor ouve essa profecia, e diz, recebo, até porque profecia bom, é bom receber, profecia ruim não é, mas ele fala assim, recebo, tipo, gostei dessa, essa aí é para mim, e aí, ele, parece estar honrando o Senhor, parece ser útil a igreja, e parece fazer com que mais pessoas ouçam a palavra, então qual é a conclusão que, provavelmente esse pastor, teria, só pode ser de Deus, e talvez essa seja a sua conclusão também, mas eu quero te chamar a atenção, para uma possível outra leitura, e se essa tal profecia, fomentar, tentação à soberba, de um pastor, que sempre quer um grande ministério, se essa tal profecia, concentrar fiéis em um local, sem condições de pastoreá-los, ministério grande, é mais difícil de ter pastoreio, e se essa profecia, custar o não investimento, missionário, em prol, da construção, de um império, o que eu quero dizer, para vocês, com essa ilustração, é dizer que, alguém pode entender, essa direção do Espírito, como sendo, muito de Deus, mas se ela não vier acompanhada, de sabedoria, ela pode gerar decisões ruins, então, nessa noite, a gente vai falar, sobre sabedoria, que infelizmente, é uma das coisas, menos exploradas, quando o assunto é, direção do Espírito, a maioria das pessoas, está esperando, uma direção, direta, e que é operada, sem que haja, boa reflexão, e maturidade, na revelação divina, e aí, cai, o nosso engano, então, eu quero fazer, três coisas, com vocês, nesta noite, ao pensar, sobre o que significa, ser guiado pelo Espírito, primeiro, eu quero mostrar, como existe, um alto grau, de subjetividade, nas igrejas evangélicas, hoje, quando o assunto, é direção do Espírito Santo, existe um alto grau, de subjetividade, em segundo lugar, eu quero mostrar, os perigos, dessa ênfase, exacerbada, na subjetividade, desgovernada, então, primeiro, a gente vai falar, dessa subjetividade, depois, ressaltar os perigos, e em terceiro lugar, eu vou voltar, para o Salmo 25, que a gente leu, para que a gente, tire, algumas orientações, bíblicas, sobre, direção divina, então, eu vou voltar, no Salmo 25, mas não, por vários minutos, está bom? Então, eu quero começar, falando da subjetividade, da direção, e eu faço questão aqui, de, sem mencionar nome, basear muito, do que eu estou falando aqui, em livros, diversos, que a gente tem, publicado, tanto em português, quanto em inglês, eu quero mostrar, primeiramente, como, quando o assunto, é direção do Espírito, existe uma grande, confusão teológica, infelizmente, deveria ser, algo, que todo mundo, entendesse bem, mas, na prática, parece não ser, a expectativa, de uma direção, constante, subjetiva, com respeito, a diversas escolhas, da vida, gera, essas confusões, primeira confusão, é dizer que, discernir, a direção do Espírito, é um assunto difícil, vários teólogos, dissem isso, vários, um deles, diz que, não há resposta fácil, quando alguém, pergunta para ele, assim, como é que eu sei, que o Espírito nos guia, eles, ah, isso não é um assunto fácil, pô, o senhor é teólogo, a gente esperaria, uma resposta mais clara, embora ele tenha, algumas diretrizes, outro, autor, considera que, a direção divina, pode ser, às vezes, até ambígua, em decisões, tão, importantes na vida, como escolher o nosso cônjuge, um terceiro teólogo, chega a dizer, algo que eu acho, mais chocante, eu vou ler, as palavras dele, para você, ouvi-lo, ele diz assim, não há simplesmente, qualquer garantia, de que por estarmos, crescendo em santidade, ou porque somos, carismaticamente dotados, estamos vivendo, conforme a vontade de Deus, quer dizer, não há nenhuma garantia, que você está vivendo, segundo a vontade de Deus, mesmo que você seja, cheio do Espírito, na verdade, se a vontade do Pai, não era sempre fácil, para Jesus, o santo e carismático, quanto mais para nós, olha o que esse autor, está dizendo, que até Jesus, tinha dificuldade, em entender a vontade do Pai, mas eu estou citando, autores, para você compreender, que essa confusão, ela é presente, mas e quando alguém, vai dar alguma direção, pastor, sobre, como é que a gente, entende a vontade de Deus, como é que a gente, é guiado pelo Espírito, uma das primeiras, diretrizes, que eu acho, que é complicada, é quando eles falam, das circunstâncias, muita gente, diz assim, que Deus, nos guia, através das circunstâncias, um dos autores, inclusive, cita, Atos 16, aquela história, em que, Paulo, vai pregar, num lugar, mas ele é impedido, pelo Espírito de Jesus, e aí depois, aparece uma visão, a ele, alguém dizendo, passa a Macedônia, e ajuda-nos, então, ele é dirigido, a pregar, em outro lugar, esse texto, é citado, como exemplo, de circunstâncias, acontece, que, em Atos 16, não há uma direção, clara, resultante, do, ser impedido, de pregar na Ásia, imagina, se Paulo, concluísse, que Deus, não quer salvar, asiáticos, ele poderia tirar, essa conclusão, se ele estivesse, analisando, a porta fechada, porém, eu costumo dizer, que providência, nunca vem com legenda, é por isso, que a gente diz assim, eu não sei, porque que isso está acontecendo, comigo, não é que eu não amo o Senhor, ou que eu tenho que me arrepender, de algum pecado grave, eu estou vivendo, junto do Senhor, mas Deus, as circunstâncias da vida, a sua providência, não vem com legenda, para explicar, tudo nos mínimos detalhes, se você acha, que o que aconteceu com José, vai acontecer com todo mundo, de entender, como os cuidados de Deus, cooperaram, para a preservação, da sua família, eu quero te frustrar, hoje a noite, dizer, que nem sempre, é tão claro assim, porque providência, não vem com legenda, e não dá, para a gente, interpretar a providência, e concluir, que Deus vai fazer, desse ou daquele jeito, tudo que a providência, ensina para a gente, é que o Senhor Deus, é soberano, e que Ele é sábio, e que as vezes, Ele, toma caminhos diferentes, daqueles que a gente planejou, só isso, então não dá, para dizer, que Deus nos guia, claramente, pelas circunstâncias, portas abertas, podem ser, oportunidade, para você fazer, o que é mal, inclusive, Deus disse, que certa vez, conduziu, o povo, a, provou, o povo, com profetas, falsos, para ver, se o povo, amava o Senhor, oportunidades, mas elas, não eram boas, oportunidades, se a gente pegasse, a história de Jonas, Jonas chegou em Jope, e tinha bilhete, para Tarsis, portas abertas, deve ser de Deus, e você sabe, pela história, que não é de Deus, mas a circunstância, estava lá, a porta estava aberta, foi impossível ir, mas providência, não vem com legenda, por isso, que não é simples, interpretá-la, tem gente que fala, que Deus guia pela palavra, o que é excelente, mas as vezes, usa até de maneira indevida, um autor, que eu li, diz assim, que quando a gente, cresce no apreço, pela palavra, a gente desenvolve, uma habilidade, de cheirar, a vontade de Deus, em cada situação, falei, uau, de Deus, não, não é de Deus, não é, claro que ele está usando, uma analogia aqui, uma metáfora, mas ainda assim, o que está sendo destacado, de que a vontade de Deus, você pega no ar, de maneira meio, subjetiva, uma outra orientação, que eu acho muito complicada, quando autores dizem assim, que você pode orar, por uma situação, até você estar certo, da vontade de Deus, no assunto, porque você vai ter, paz interna, você já conversou com gente, que está, amortecida, na sua consciência moral, e ela fala assim, eu estou em paz, se ela confiar, na sua paz, problema, caminho de perdição, nosso coração, não é confiável, inclusive, a escritura, não legitima, essa paz interna, vou dar um exemplo, bem claro, se um jovem, diz assim, tem o sentido, de Deus, que eu, que eu vou para o ministério, da palavra, eu quero ser um pregador, da palavra, agora, ele, almeja, o episcopado, 1 Timóteo 3, diz que ele tem que dar, evidências, externas, e visíveis, à comunidade, para que de fato, ele seja, ministro da palavra, não adianta ele dizer, mas eu tive um chamado, lá no quarto, eu e Deus, Paulo fala, ele tem que ser assim, 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 vai dando uma lista, imensa, por quê? Porque, essa subjetividade, não é suficiente, para dizer, fui dirigido pelo Senhor, para Paulo, a direção, vem por meio, da confirmação, da igreja, então, você percebe, que existem, várias diretrizes, que nos confundem, uma última, que eu vou, falar com certa, preocupação, é quando, as pessoas, falam de uma certa, sensibilidade, para sentir o Espírito, a ideia, de você, ter uma sensibilidade, mostra, que você tem que ter, uma apreensão, diferente, do que a maioria, das pessoas, por exemplo, sensibilidade, a direção do Espírito, pode ser natural, alguma pessoa, que se entende, dirigida pelo Espírito, mas alguns de nós, sentem que são uma porta, isto é, não tem sensibilidade, para nada, e aí, quem tem sensibilidade, parece muito mais espiritual, do que quem, do que quem não tem, você já deve ter ouvido, pessoas que disseram, você estava andando assim, na rua, de repente, o Espírito falou, entra aqui no beco, aí você entrou no beco, agora vira a direita, agora vira a esquerda, agora fala com essa pessoa, ele falou, isso parece, tremendamente espiritual, o problema, é que isso não se, discipula, não se ensina, isso é uma coisa, que ainda está, calcada, em, coisas, que a Escritura, nunca prescreve, agora escuta, porque isso aqui é importante, é pesado, mas é importante, a Bíblia nunca pede, para você ser sensível ao Espírito, pelo contrário, diz que o Espírito, é poder, você sente ele, necessariamente, é por isso, que ele é, traduzido como, vento impetuoso, no dia de Pentecostes, você não precisa, desenvolver sensibilidade, ele é o Espírito, de Deus, ele pode, se fazer notado, ele pode, se fazer notado, ele não precisa, da sua sensibilidade, ele é eficaz, em tudo, que ele faz, então, entenda, como, esses exemplos, que eu estou dando, são exemplos, de gente, que escreve livros, tá, para tentar ajudar, eu e você, a entender, o discernimento, do Espírito, mas, há muita confusão, confusão, teológica, e qual é o pressuposto, por trás, de muito, dessa orientação, a ideia, de que eu posso, conhecer o mapa espiritual, das minhas decisões, como se tivesse, um vislumbre, do script, do próximo capítulo, Senhor Deus, eu quero abrir um negócio, eu gostaria muito, que o Senhor mostrasse, para mim, que se é da tua vontade, aí Deus, dá para você, a ideia, assim, de que lá na frente, o negócio está bombando, está indo muito bem, aí você fala, então é de Deus, vou abrir o negócio, o que a gente quer, na verdade, é um trailer, do sucesso, mas, a escritura, nunca prometeu, para você, um trailer, do sucesso, ele não antecipa, coisas, para você dizer, Deus disse, que vai dar errado, melhor não fazer, ele não antecipa, um filminho, de possíveis, circunstâncias, essa é uma expectativa, pagã, a gente tem uma expectativa, de uma vida, perfeita, livre de tropeços, então, quando a gente fala assim, Senhor, mostra se é teu, se eu devia fazer, o que a gente quer, Senhor, me livra de, passar por aflições, mas, a escritura, não diz, que você vai ficar, sem aflições, ela vai dizer, que Deus vai te livrar, em meio a elas, o Senhor, de todas as aflições, livra o justo, mas, Ele não deixa, de fazer o justo, passar por ela, então, queridos, a gente precisa, perceber, que o pressuposto, é de descobrir, uma certa, vontade, individual, de Deus, para, que você tem que, descobrir, para agradar o Senhor, qual é a consequência disso? A consequência, é que a Bíblia, não trata dos específicos, da vida, isto é, você não consegue, abrir lá em terceira Coríntios, e descobrir, para qual faculdade, o seu menino vai, não tem lá, em terceira Coríntios, não tem nem em terceira Coríntios, mas se tivesse, você ia procurar lá, não tem que casa, você deve comprar, ou se você vai alugar, ou se você não vai alugar, ou se você deve ter, mais um filho, ou não deve ter, mais um filho, não tem isso, na Escritura, e como não tem, essas respostas, que muitas vezes, a gente busca, o que acontece? A gente procura, outros meios, de descobrir, aqueles que são, carismáticos, vão atrás de, profecias, sonhos, visões, aqueles que são, mais tradicionais, vão atrás de, circunstâncias, ou, um, 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 interno, ou, uma paz, de mente, não importa, aqui agora, se você, é carismático, é pentecostal, ou não é, o ponto é que, todo, quase todo, evangélico, vai atrás, de uma direção, que extrapola a Escritura, porque a gente quer, descobrir as coisas, que Deus não colocou, na Escritura, com isso, a gente está dizendo, que ela não basta, ela não é suficiente, para me dirigir, e aí, meus irmãos, a gente entra, por caminhos subjetivos, bem perigosos, eu já dei exemplo, de portas abertas, de você, é, interpretar, que se a porta, se abriu, então é de Deus, aí aquela pessoa, que sempre sonhou, em morar fora do país, vai lá, e tira um visto, de turista, aí ele fala, é de Deus, vou morar fora, não, nada disso, o visto é de, turista, você quer passear, você vai passear, mas você não vai morar, mas, o coração, fala alto, nessas horas, e a gente interpreta, segundo as inclinações, do nosso coração, então, esses métodos, subjetivos, são terríveis, outro, muito usado, e considerado, por muitos, espiritual, é quando você faz teste, com Deus, Senhor, se é do Senhor, que apareça, tal pessoa agora, não é? se, que nem Gideão, fez com o novelo, lembra? Uma hora molhada, outra hora seco, não é? Então, as pessoas, lembram da história de Gideão, e acham que ele estava agindo com fé, meu irmão, ele estava agindo com incredulidade, Deus já tinha mostrado para ele, que ele seria vitorioso, Deus já tinha consumido, um, um sacrifício, de forma espetacular, para dizer para Gideão, eu sou contigo, mas ele titubeia, por isso que vem o primeiro teste, novelinho, Senhor, só confirma, só hoje, aí Deus vai lá e confirma, Senhor, sem assim abusar, uma outra confirmação, pode ser, mas isso não é espiritual, inclusive, tome cuidado com exemplos do livro de juízes, livro de juízes, tem muito juiz, cabeludo, complicado, eu não estou falando de sanção não, tá? Isto é, complicado, livro de juízes não é um livro de bons exemplos, muitas vezes, o ponto, que eu quero que você aprenda, é que, esses métodos que a gente vem, falando como sendo espirituais, Deus abriu uma porta, ou ele, ou fazer testes com Deus, ou impressões no nosso coração, eles são, tremendamente subjetivos, e por serem subjetivos, são muito perigosos, e eu quero dar, exemplo agora, na minha segunda parte, dos perigos, dessa direção subjetiva, veja, aparentemente, quem está buscando, conhecer a vontade de Deus, buscando direção do Senhor, é gente crente, e é mesmo, só se preocupa, em conhecer a vontade de Deus, quem ama o Senhor, quem quer agradar o Senhor, então, não é errado, a gente, querer direção, da parte de Deus, tanto é, que tem gente, que vai despertar, ser despertado, a mais oração, mais leitura bíblica, o que é muito bom, por outro lado, desenvolve, uma espiritualidade, muito perigosa, que sempre espera, receber uma, confirmação, do Senhor, isso soa piedoso, mas, não é verdade, que o Senhor, vai, confirmar, do jeito, que você espera, entenda, os perigos, resultantes disso, primeiro, pode gerar, muita, ansiedade, quando eu não recebo, a confirmação, o Senhor não disse, nem sim, nem não, e agora eu faço, eu não faço, e tem gente, que vive, ansiosa, por, descobrir, a tal vontade, de Deus, em outros, eles ficam, escravizados, no subjetivismo, isto é, Deus sempre fala com ele, peraí, peraí irmão, o Espírito está, falando aqui, isso é terrível, porque, esses sentimentos, eles tem maior, proeminência, do que a verdade, revelada, e escrita, nas santas, escrituras, em outros casos, isenta-nos, de responsabilidade, pastor, chega para a igreja dele, e fala assim, irmãos, eu queria ficar com vocês, mas, Deus está me mandando, para outro lugar, olha que beleza, culpado é Deus, eu até queria ficar com vocês, mas, é de Deus, entendem, é de Deus, Deus está me mandando, eu fico, totalmente isentado, de responsabilidade, ao invés de dizer, olha, eu vejo, por essa e por aquela razão, que agora, eu vou servir melhor, em outra localidade, ok, mas, assuma, a sua decisão, só que não, a gente transfere para Deus, foi Deus irmão, foi Deus, não é? então, parece santo, mas, não é tanto, tá? E vejam os danos teológicos, agora eu vou falar de coisa mais séria, olha os danos teológicos, a gente poderia citar vários, eu escolhi três, os danos teológicos, resultantes desse tipo de mentalidade, a gente gera uma visão distorcida de Deus, por quê? Porque Deus parece brincar de esconde-esconde, com a sua vontade, parece que Deus está escondendo assim, olha, e Ele quer ver se você vai descobrir, só que na escritura, Ele é chamado de revelador, essa ideia de Deus esconder a vontade dEle e de você, não combina em nada, com quem Ele é, e como Ele se mostra, é verdade que há coisas em Deus, que são escondidas, Ele fala, há coisas que estão escondidas, mas as reveladas são para vós e para os nossos filhos, é para vocês conhecerem bem, e transmitirem às próximas gerações, então nosso Deus é um Deus revelador, e quando a gente cria essa ideia, de que a vontade de Deus é difícil e obscura, a gente distorce a visão do próprio Deus, Ele é maculado no seu caráter, além do que a vida cristã, parece gerar muitas incertezas, como é que você sabe que você vai agradar a Deus? Você já teve a terrível experiência de combar presente, para quem você não conhece bem? E agora, Ele vai gostar ou não vai gostar? Já pensou você chegar em todo o culto, e dizer assim, Senhor, não sei se hoje o Senhor vai se agradar, mas a gente vai tentar aqui, turma ensaiou direitinho o louvor, se esforçando aqui, fiz o estudo da palavra, o pessoal vai cantar o melhor que pode, mas não precisa, que terrível, adorar um Deus que você não sabe, se você vai agradá-lo? Isso é totalmente distorcido, a vontade de Deus não pode ser tão obscura assim, inclusive, o nosso erro, é achar que em situações, em que as escolhas não são, entre um certo e um errado, Deus só se agrada de uma delas, não, não é verdade que uma das decisões agrada o Senhor, e a outra Ele faz assim, ah, que absurdo, não é verdade, o Senhor Deus levou apóstolos a pregarem para gentios, e outros trabalharam mais entre judeus, e nenhum dos dois, ah, escolheu errado, ambos fizeram aquilo que Deus queria deles, que era fazer discípulos de todas as nações, então, é uma visão distorcida de Deus, a gente achar que tem muita coisa na nossa vida, que a gente tem que descobrir o que o agrada, mas tem incerteza se de fato agrada a Ele ou não, Deus não se apresenta assim, segundo problema, é uma visão distorcida das escrituras, a Bíblia, é o livro que nós temos que conhecer, mas a impressão de que conhecer as escrituras, não basta para agradar a Deus, é terrível, você querer orientação especial da parte do Senhor, naquilo que Ele já revelou, tem crente que acha bonito e diz assim, Deus mostrou para mim que eu tenho que perdoar o irmão, está na palavra querido, você tinha que ler esse livro, tinha que ler esse livro, conhecer, comer esse livro, mas quer orientação especial do Senhor, para coisas que Ele já mostrou, não espere que o Senhor faça isso, isso seria desprezar a revelação dEle, terceiro problema é a visão distorcida da vida cristã, fazer a vontade de Deus, se fazer a vontade de Deus é algo incerto, em que você vai na base da tentativa e erro, isso gera ansiedade, como eu já falei, e aumenta o peso da responsabilidade por decisões erradas, sabe, alguns, sofrem muito quando eles não recebem a tal da confirmação divina para as decisões, o que eu mencionei aqui, são as pessoas mais inclinadas a ansiedade, mas outros, julgam que estão ouvindo Deus o tempo todo, isso é uma inclinação a soberba, os dois estão em perigo, os dois desonram o Senhor com essa visão distorcida da vida cristã, então a gente precisa corrigir várias coisas da nossa percepção da direção do Espírito, vou dar um exemplo bem fácil de se guardar, eu e você crescemos ouvindo da ideia de que a gente tem que descobrir a vontade de Deus, não tem nenhum verso em toda a Escritura que você tem que descobrir, descobrir é tirar a cobertura, quem tira a cobertura é o Deus revelador, você não descobre, Efésios 5,17 fala, procurar e compreender qual a vontade do Senhor, a vontade do Senhor você compreende, você conhece e apreende, você não descobre, quem descobre é o Senhor, e Ele já a descobriu a você, não é algo que você tenha que achar, deixar que Ele não tenha descoberto a você, então entende como isso muda a maneira da gente pensar em vontade de Deus, se Ele já tirou o véu, se Ele já descobriu, então eu tenho que conhecê-la, antes do que eu mesmo buscar revelá-la, buscar descobri-la, a gente não deve ir atrás daquilo que Deus nunca intentou revelar, é importante que se saiba disso, o seu desejo é saber coisas que Deus não prometeu dar a conhecer a você, isto é, Ele não promete dizer para você que daqui a dois anos você vai estar nessa posição, pode começar um negócio que vai dar certo, Ele não promete isso a você, se Ele prometesse os fiéis não passavam por tropeços, os mais crentes eram pessoas sem dificuldades, mas esse Evangelho não é o que a gente prega nessa conferência, você sabe disso, então nós não podemos ter uma teologia da vontade de Deus, em que a gente quer que Deus revele aquilo que Ele não prometeu revelar, o que Ele quer que a gente conheça, são os preceitos na sua palavra, que vão nos guiar por santos e sábios caminhos, o que Deus revelou é suficiente para o principal propósito de Deus para nossas vidas, você deve se lembrar de um texto que fala assim, a vontade do Senhor é esta, a vossa santificação, essa é a vontade de Deus, já pensou você chegar para alguém e falar assim, eu sei a vontade de Deus para a sua vida, é mesmo irmão? sua santificação, tem muita gente que vai murchar assim de sem graça, não é? Ah, essa aí eu já sabia, e porquê que isso não é suficiente para você? Porquê que você busca ir atrás de outras coisas? Agora talvez esteja perguntando assim, pastor, eu acho que eu estou entendendo o que eu estava lá, acho que eu estou, mas assim a gente nunca pode pedir para Deus nos dirigir assim, numa decisão sobre compra de um imóvel, sobre ter um outro filho, sobre colocar se o filho adolescente vai estudar perto de casa, ou longe de casa, a gente nunca pode pedir para Deus essas coisas? O que dizer das áreas específicas e subjetivas? É aí que a gente entra naquilo que a Escritura chama de sabedoria, sabedoria é a habilidade de aplicar os preceitos do Senhor, às circunstâncias da vida, uma pessoa sábia, é aquela com quem a gente gosta de conversar, quando a gente está meio assim, com nuvem na frente do nosso visor, parece que a gente não sabe para onde ir, aí você conversa com uma pessoa sábia, você fala, uau, parece que a nuvem foi embora, por quê? Porque ela sabe aplicar a Palavra de Deus, ela sabe discernir situações à luz da Palavra de Deus, essa sabedoria pode vir por meio de vários caminhos, quando a gente reflete sobre a Palavra de Deus, quando a gente recebe conselhos de irmãos maduros, quando a gente suspeita das nossas motivações, esses são caminhos que Deus usa para nos fazer sábios, o que eu quero fazer nesse último momento, é mostrar um coração desejoso de buscar a direção de Deus, isso é sábio, a gente vai gastar os últimos minutos agora olhando para o Salmo 25, e nos deleitando naquilo que o salmista nos ensina, então agora com a sua Bíblia aberta, vamos ver o que o salmista procura, Salmo 25 é um salmo de Davi, de acordo com o cabeçalho dele, ele às vezes é chamado de um salmo de lamento, porque o salmista fala muito dos seus inimigos, eu não li o trecho que vai do 15 até o 21, mas o tempo todo é, Senhor, tenho inimigos, tem laços, tem pessoas atrás de mim, tribulações, sofrimento, considera os meus inimigos, pois são muitos, me abominam com ódio, o tempo todo ele está falando de inimigos, então ele é chamado por muitos estudiosos, de um lamento, mas eu acho que tem uma outra característica do salmo, que ressalta, e é essa que eu vou destacar hoje à noite, é o seu caráter didático, outros estudiosos tendem a chamar esse livro, esse salmo de um salmo didático, porquê? Porque ele tem uma linguagem muito própria, de literatura de sabedoria, quando ele fala assim, de caminho e vereda, várias vezes, olha lá, versículo 4, faz-me Senhor conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, versículo 5, guia-me na tua verdade, versículo 8, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, 9, guia os humildes na justiça, ensina aos mansos o seu caminho, 10, todas as veredas do Senhor, são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança, percebe? Quantas vezes você fala, caminho, caminho, veredas, e essa é a linguagem típica, de literatura de sabedoria, provérbios por exemplo, fala muito, do caminho, que o filho deve seguir, quando ele ouve, a instrução, do seu pai, então esse é um salmo, bem didático, e para, corroborar com essa ideia didática, ele tem uma, uma escrita, no original hebraico, que segue, acróstico, isto é, ele vai, letra a letra, do alfabeto hebraico, do verso 1, até o verso 22, isso não era incomum, o mais conhecido para nós, é o salmo 119, que faz esse acróstico, mas tem outros salmos, ao todo, oito poemas acrósticos, e eles serviam como uma espécie de, artifício de memorização, você sabia, como é que começava, o próximo verso, então se, Davi está ensinando, a vida, de quem, busca, direção do Senhor, eu quero que a gente, aprenda com a sua, didática, o salmo começa, dos versos 1 a 3, com uma súplica, diz assim, a ti Senhor, eleva minha alma, Deus meu, em ti confio, não seja o envergonhado, nem exultem sobre mim, os meus inimigos, com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado, envergonhados serão, os que sem causa, procedem traiçoeiramente, o que o salmista está dizendo aqui, é que ele ora, ora ao Senhor, ele suplica ao Senhor, em um momento de angústia, porque ele sabe, que Deus é totalmente confiável, ele sabe, que Deus é confiável, ele sabe, que Deus, não o envergonha, essa aqui é uma coisa bela, para a gente aprender, tem crente, que vive com medo, de ser exposto, com respeito, às bobagens que faz, e a gente devia ter medo mesmo, quando a gente está em caminhos, sem penitência, mas o Senhor, não quer expor, aqueles que, de maneira contrita, e arrependida, se voltam a ele, não é intento do Senhor, ele não envergonha, aqueles que são dele, o prazer dele, é fazer os contritos, e arrependidos, se aproximarem dele, então ele diz assim, Senhor, eu elevo a minha alma, porque eu confio no Senhor, o Senhor, não me envergonha, essa é uma oração, muito bonita, porque a gente vai ver no Salmo aqui, que ele tem pecado, e pecado grande, olha o versículo 18, considera as minhas aflições, e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados, olha o verso 11, por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande, então o salmista, está indo para o Senhor, porque ele carece do Senhor, e ele sabe, que o Senhor é confiável, como eu já disse antes, só os que confiam, no Senhor, é que tem interesse, em saber a sua vontade, e obter direção dele, não, a primeira palavra, de encorajamento para você, se você se interessa, nesse assunto, se você diz assim, pastor, eu sempre anseio, saber a vontade do Senhor, vou dizer para você, isso é um gosto de crente, tá, isso é um gosto de crente, crente é que quer, saber a vontade do Senhor, é que quer, conhecer a vontade do Senhor, primeira, boa lição, e encorajadora lição, que a gente tira desse salmo, mas, sem entrar em muitos detalhes, eu disse que dos versos 15 em diante, Davi fala, das perseguições, das aflições, versículo 20, ele fala, guarda-me a alma, e livra-me, não seja eu envergonhado, verso 21, preserve-me a sinceridade, e a retidão, então assim, ele sabe que ele está, numa situação difícil, tem gente que quer ver ele destruído, tem gente que quer ver ele envergonhado, e ele suplica, Senhor, livra-me, dessa exposição pública, alguns intérpretes, acho inclusive, que Davi talvez tenha escrito, esse salmo, na época do seu adultério com Batseba, é uma possibilidade, e que pessoas poderiam usar isso contra ele, mas observe, o fato dele estar sofrendo aflições, faz dele mais carente de proteção, e direção divina, você já não percebeu na sua vida, que os momentos em que você ora melhor, é quando está doendo, não é? isso é a hora melhor, isto é, Deus te quebra, aí você fala com ele, do jeito que você tem que falar com ele sempre, então, a aflição, ela desperta em nós, um senso de dependência maior, entendeu? um senso de maior necessidade dele, é quando a gente está aflito, que a gente se preocupa mais, em obter cuidados específicos do Senhor, direção do Senhor, Senhor, Senhor me dirige os passos, me livra de cair, no laço, do enganador, me livra Senhor, me dirige, inclusive, Jesus ensinou a gente a orar assim, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, olha o pedido por livramento, então, o salmista está orando assim, porque ele está aflito, e quando a gente está aflito, nós ficamos mais sensibilizados, no sentido de precisar mais do Senhor, essa é uma boa sensibilidade, a gente precisar do Senhor, a gente reconhecer, que a gente carece mais dele, nos versos 4 e 5, a gente vê o que ele pede, qual é o cerne da sua súplica, verso 4, ele diz, faze-me Senhor conhecer os teus caminhos, e ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, e ensina-me, pois tu és o Deus, da minha salvação, em quem eu espero todo dia, perceba que o foco do salmo, está na súplica por direção, por isso que eu escolhi esse salmo, para falar dessa mensagem de hoje, porque o salmista quer direção, inclusive ele usa, quatro verbos distintos, no original, que visam se complementar, porque eles são praticamente sinônimos, e eles são usados, pelo menos duas vezes cada, olha só, no versículo 4, ele fala, faze-me Senhor conhecer os teus caminhos, ele usa esse mesmo verso, no versículo 14, aos quais ele dará, a conhecer a sua aliança, o próximo verbo, no verso 4 diz, ensina-me as tuas veredas, ele vai repetir no versículo 5, ensina-me novamente, e no versículo 9, ensina aos mansos o seu caminho, então tem a ver com guiar, ensinar, o outro verbo é, guia, conduz, está no verso 5, e no verso 9, guia, guia Senhor, e o último verbo é, instrui, traduzido por instrui, são quatro verbos diferentes no hebraico, mas eles são semelhantes, e eles ensinam uma coisa para a gente, eles revelam que instrução e direção, estão muito ligados, Deus não dirige gente que não conhece a sua verdade, entende? você não tem que pedir direção do Senhor, sendo um ignorantão, a direção vem mediante instrução inclusive, porque esses verbos são citados de maneira complementar, o Senhor dirige, guia, aqueles, conduz, aqueles a quem ele instrui, aqueles a quem ele ensina, é assim que ele mostra o caminho, então, o salmista não está pedindo, para Deus mostrar, alguma vontade escondida, o que ele quer, é ter uma conduta apropriada, que se harmonize com os preceitos do Senhor, e essa aqui, é uma direção que a gente sempre tem que pedir ao nosso Deus, isto é, os que esperam no Senhor, querem que Ele lhes firme os passos, essa é uma coisa que a gente tem que orar sempre, Senhor, firma os meus passos, um dos verbos no hebraico é muito bonito, da ideia de que, Deus faz o caminho, Ele não só te coloca no caminho, Ele rasga o caminho para você, essa é uma maneira de Deus, colocar você do jeito mais poderoso possível, no caminho certo a andar, não é? Ele rasga o caminho para você andar nele, então, os caminhos, as veredas de Deus, não são aquele plano escondido dEle, você e eu, não somos encorajados por esse salmo, a buscar alguma coisa escondida, e sim conhecer a sua verdade, é assim que Ele nos guia, guia-me na tua verdade, a verdade dEle é a sua revelação, é a sua santa e bendita palavra, Ele quer ser dirigido por caminhos santos, essa é uma boa oração para você fazer, Senhor, eu tenho uma decisão importante a tomar, e o Senhor sabe das consequências, me permita nunca, ou não me permita, cair em laços de iniquidade, me dirige por caminhos santos, essa é uma boa oração para você fazer, me dirige por santos caminhos, Senhor, eu quero fazer aquilo que honra a tua lei, os teus mandamentos, nos versículos 6 e 7, vem uma coisa um pouco incomum, quando o assunto é descobrir, ou ser guiado na vontade de Deus, eu não vejo muitos livros falando, como o salmista Davi falou, Ele diz assim, lembra-te Senhor das tuas misericórdias, e das bondades, que são desde a eternidade, e não te lembre dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões, lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, o que Ele está pedindo aqui? Ele está pedindo, que o Senhor Deus o trate, não segundo Ele merece, não segundo Ele merece, inclusive, se você tem a sua vida de oração esfriada, quando você tropeça, entenda que a sua reação, é totalmente contrário, daquilo que o salmista faz aqui, Ele sabe das suas iniquidades, Ele ainda se lembra bem, dos pecados da sua mocidade, mas Ele diz, Senhor, não os considera, não os considera, por que Ele está orando assim? Ele está suplicando, por um Deus que não, cujas misericórdias, não contabilizam o pecado, isto é, Ele é temente a Deus, em outro lugar Ele fala, o Senhor guia aqueles, que são tementes a ti, o Senhor instrui, e abençoa aqueles, que temem o teu nome, Ele é temente a Deus, mas isso não significa, sem pecado, então o que Ele faz, na oração, por direção, Ele quer que o Senhor Deus o perdoe, queridos, e essa é, uma bela maneira, de juntar dois assuntos, que normalmente não são, colocados conjuntamente, quem quer andar de forma santa, quem quer, escolher bons caminhos, precisa dizer assim, Senhor, limpa as coisas que eu já fiz, isto é, apaga as minhas transgressões, não considere, os meus pecados, Ele pede isso, não porque Ele é santo, mas porque Deus é bom, quando a gente, está mais contrito, o Espírito Santo, está fazendo você orar melhor, e eu quero que você entenda isso, o Espírito, já está te dirigindo, se você foi devidamente quebrantado, Ele já está te dirigindo, nos versos 8 a 10, a gente aprende que, o Senhor é o mestre, olha o que Ele diz, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça, e ensina aos mansos o seu caminho, aqui, a ideia é de que, o Senhor é apresentado como, o grande instruidor, e o seu caminho é bom, o Senhor guia o seu povo, e o seu povo, no verso 9, é chamado duas vezes, da mesma palavra hebraica, que na nossa edição, ao meio da revista atualizada, traduz por humildes e mansos, mas na verdade é a mesma palavra, e ela, eu acho que no contexto, do salmo, talvez fosse melhor traduzida, como aflito, porque essa é uma, outra tradução dessa palavra, aflito, miserável, então quem é que o Senhor, guia, o aflito e miserável, esse é humilhante, entende? O humilde é bonito, o Senhor guia os humildes, aí parece que dá para bater até no peito, mas o Senhor guia os miseráveis, aí a honra é toda do Senhor, e nada sua, então, eu destaco isso, para você entender que, o salmista está fragilizado, ele ama o Senhor, mas o destaque dele, não está no seu amor por Deus, não é assim, o Senhor sabe que eu sou um servo fiel, tenho seguido o Senhor, então me dirija, não é isso, a ênfase dele, é nas glórias do Senhor, tanto é que no versículo 10, ele diz, todas as veredas do Senhor, são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança, os seus testemunhos, todos os caminhos, que Deus reserva para o seu povo, são misericórdia e verdade, essas duas palavras, estão entre as mais belas, ditas acerca de Deus, a palavra para misericórdia, que significa, o amor leal de Deus, o amor de aliança, quando Deus ama, até quando você fraqueja, Ele continua te amando, e Ele diz, Senhor, eu creio que todos os caminhos, todas as veredas, que o Senhor tem, reservado para o seu povo, povo da aliança, são recede, são misericordiosos, provém do seu amor leal, o Senhor Deus é assim, Ele é leal, Ele é fiel, são características que Deus, com as quais Deus se apresentou, lá no monte Sinai, no livro de Êxodo, Deus é fiel, as suas promessas pactuais, Ele é pastor, e o bom pastor, dá a vida, pelas suas ovelhas, Ele não as deixa, perdidas, Ele conduz, elas pelo caminho, você entende, o que Ele está falando de Deus, Ele está, abrindo o seu coração, e Ele está, admirando o Senhor, que lhe guia, Ele está, louvando e adorando, o Senhor que lhe guia, os caminhos do Senhor, são uma designação, das suas leis, no sentido de que, são caminhos bons, são caminhos retos, como o Deus bom e reto, não nos trata, segundo os nossos pecados, então, quando a gente suplica, por direção, santa e graciosa, calcados nas promessas de Deus, significa que Deus, cuida do povo, da aliança, conhecer a revelação, da aliança na palavra, é fundamental, para compreendermos, a sua direção, último ponto, e eu vou fechar, versículos 12 a 14, Ele vai mostrar, a herança, o homem que teme o Senhor, Ele o instrui, no caminho que deve escolher, na prosperidade, repousará a sua alma, e a sua descendência, herderá, herdará a terra, a intimidade do Senhor, é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer, a sua aliança, o que o salmista está dizendo aqui? De que, para estes, que vem ao Senhor, com o coração contrito, aflito, arrependido, desejoso, da sua direção, Ele tem reservado, vida próspera, tanto, a coisas, que Ele prometeu, no caso do verso 13, a sua terra, ao seu povo, mas no versículo 14, a sua intimidade, isto é, Deus não só prometeu terra, para o povo, Ele prometeu, a si próprio, para o povo, intimidade, com o Senhor, a direção, é resultado, de intimidade, concedida, àqueles, a quem Ele se revela, em aliança, essa palavra intimidade, ela é bastante interessante, às vezes, ela é traduzida, como algum, conselho secreto, às vezes, ela é traduzida, como um círculo íntimo, tipo uma assembleia, e é difícil saber, do que se trata aqui, mas eu creio, que não se trata, de Deus, revelar planos, escondidos, do tipo assim, vou te mostrar, você daqui a cinco anos, Deus não é, vidente para você, tá, aqui tem a ver, com Deus, se expor, aos que são, íntimos dEle, como? Revelando, iluminando, e certificando, as verdades dEle, em seus corações, você já teve, o prazer, de ler as escrituras, e dizer assim, eu já tinha passado, por aqui, mas eu nunca, tinha visto isso, ao Senhor, guiando você, iluminando você, e, aquecendo, o seu coração, com a sua verdade, a provérbios, fala assim, o Senhor, reserva, a verdadeira, a sabedoria, aos retos, Ele, garante, ao seu povo, isso, eu amo o texto, em que Jesus, diz assim, eu não tenho chamado, vocês de servos, chamo vocês, de amigos, porque o servo, não sabe, os detalhes, da casa, os amigos, sabem, isto é, os escravos, não ouviam, os planos, e os intentos, por isso, que de vez em quando, Jesus fazia alguma coisa, Ele chamava os discípulos, e revelava a eles, o significado, daquilo que Ele tinha feito, porquê? Porque, Ele tem pacto, com eles, de dirigí-los, de, instruí-los, é disso, que o Salmo, está falando, aos tementes, a Deus, com quem Ele entrou, em aliança, existe essa promessa, de que a proximidade, com o Senhor, lhes trala luz, para as suas escolhas, e elas serão, abençoadoras, querido, eu quero terminar, dizendo o seguinte, Paulo usa uma expressão, em Romanos, e em Gálatas, de sermos guiados, pelo Espírito, tem muita gente, que acha, que é aquela direção, em que você, o Espírito fala, vira esquerda, no beco, vira direita, entenda bem, o que Paulo está falando, o que ele está dizendo, é antes você era, cativo de outro Senhor, agora ele te colocou, debaixo do Senhorio, do Espírito, é disso que ele está falando, o Espírito agora, é o seu Senhor, se Ele é o seu Senhor, então você, certamente, é guiado por Ele, não entenda, a direção do Espírito, como uma coisa, obscura, como algo, que é difícil, de saber o que é, rogue a Ele, que faça você, sábio, sábia, para escolher, com propriedade, com prudência, mas Deus não esconde, o que Ele quer, que você saiba, Ele já revelou, tudo o que você precisa, para viver uma vida, agradável a Ele, creia nisso, creia nisso, seja alguém, que é, guiado pelo Espírito, não naquela, subjetividade perigosa, que eu falei no começo, mas em temor do Senhor, em ser sujeito a Ele, quebrantado diante dEle, carente dos cuidados dEle, eu tenho certeza, que se você tiver, essas características, você já está sendo, muito bem dirigido, muito bem guiado, eu tenho certeza, certeza, então não tema, a direção do Espírito, não se angustie, não seja ansioso, ansiosa, descanse, no pastor, que conduz muito bem, o seu rebanho, vamos orar, vamos orar, Aplausos